Show no fear, show no fear, think of me by outside Show no fear, show no fear E a Fê da Pane de Nani está preparando sempre as delícias que só a Pane de Nani tem E a Pane de Nani nesse período, ela está fazendo entregas a domicílio Ou então se a gente quiser pegar ali naquela padaria maravilhosa Que tem um gostinho de padaria da vovó E sempre tem novidades, gente A Fernanda nos apresentou uma novidade que é um doce gourmet Com Nutella, leitininho e branquinho Que olha, é de comer rezando Então ela vai nos dar o recado agora Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui eu e a Deze hoje Para passar as nossas delícias que a gente está fazendo agora no período da quarentena Continuamos somente com as encomendas ou take away, né? Pegue e leve Bom, qual é a sugestão que a gente tem para hoje? São as nossas sopinhas que a gente já começou a fazer Tá? São porções para uma pessoa congelada Temos cinco sabores diferentes agora que a gente está fazendo E para acompanhar as sopas, né? Os cremezinhos Tem creme de abóbora, creme de feijão, macanjinha A gente está fazendo nossos pães Pães de fermentação natural Que são as baguetes Pão rústico de damasco Pão de azeitonas E de calabresa Além do nosso rústico grande Fora isso, a gente sugere o nosso pão de calabresa Pão trançado com queijo e calabresa Além das medialunas Que são sem recheio e bem amanteigadas E aqui a gente está com a novidade das empadinhas Empadinhas de carne de panela Empadinhas de camarão Palmito Frango Frango com azeitonas E além disso A Deise agora vai passar a parte de doces A gente tem os nossos novos doces por mês É como se fosse um brigadeiro gourmet Mas a gente fez no pote Que dá pra ter duas pessoas Tem o esticadinho Branquinho e negrinho gourmet também Além deles em forma de docinho mesmo Como a gente sempre fez A gente está trabalhando agora com um mini bolinho Já que a família diminuiu A gente está fazendo um mini bolinho Tem de maçã, chocolate ou iogurte Além deles também a gente tem o bolo tamanho tradicional Ainda tem algumas famílias que ainda estão Com quantidade de pessoas normais A gente tem o bolinho grande Que dá pra ter seis pessoas A gente tem esse bolinho tradicional também Com o tamanho menor que a gente está fazendo Que ela serve até duas fatias Duas pessoas Ou com café da manhã Ou com chazinho Café da tarde A gente está em promoção com esse bolinho Por R$12,80 Só ligar e fazer seu pedido Que recebe em casa quentinho Continuamos com nossas entregas com o carro Temos também o aplicativo Se alguém quiser Nosso WhatsApp é o 984-988-576 Telefone 3207-8607 E o outro WhatsApp é 984-199-429 Nós estamos aqui na 24 de outubro Quem desce à direita Grudado na Tokstok 24 de outubro 1566